A fome é um projeto de violência e dominação, assim como a pobreza e a desigualdade, fruto de um sistema que aponta o lucro e o poder acima dos direitos fundamentais de autodeterminação e soberania dos povos. Com mensagens firmes e demandas que nasceram de uma construção coletiva, a sociedade civil dá seu recado aos líderes mundiais que estão no Brasil para o G20. A participação do povo no evento só foi possível porque o Brasil inovou, convidando a população para o G20 social. Mais de 46 mil pessoas participaram do primeiro G20 social da história. Foram três dias para debater as demandas e as ideias da sociedade sobre mais de 300 temas. Foram atividades organizadas pelos próprios movimentos sociais, com 13 grupos de engajamento e três grandes plenárias temáticas, que discutiram os temas prioritários escolhidos pela presidência brasileira do G20. Combate à fome, as mudanças climáticas e a reforma da governança global. Além disso, a população enviou 389 sugestões para a plataforma Brasil Participativo. E o resultado dessas discussões foi sintetizado em um documento aprovado no encerramento do G20 Social. Viva o G20 Social! Viva a luta do povo brasileiro! O documento foi entregue ao presidente Lula e será encaminhado para os outros chefes de Estado e de governo que fazem parte do G20. No tema Combate à Fome, a declaração final pediu urgência na adesão dos países à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Além da produção de alimentos sustentáveis e da defesa do trabalho decente para superar as desigualdades. Em menos de dois anos, o governo liderado por Lula já tirou 24,5 milhões de pessoas da fome e tem ainda 8,5 milhões que nós vamos atrás numa busca ativa, porque todo brasileiro, todo cidadão merece ter direito às suas três refeições diárias. Na discussão sobre sustentabilidade, mudanças climáticas e transição justa, a sociedade pediu que os líderes globais assumam um compromisso firme de substituir o modelo de produção baseado em combustíveis fósseis. O documento também destacou a importância do Acordo de Paris, da contribuição nacionalmente determinada, NDC, e defendeu a criação do Fundo Floresta Tropical. A questão do clima não é mais uma questão da Marina Silva, do meio ambiente, não é mais uma questão dos estudantes da USP. A questão climática é uma questão que a gente está vendo acontecer no nosso quintal, na nossa rua, no nosso bairro. Esses dias eu vi neve na Arábia Saudita, esses dias eu vi um Pantanal no outro deserto, esses dias a gente viu a enxete do Rio Grande do Sul, a gente viu o que está acontecendo em Valente agora na Espanha, a gente viu o que aconteceu na Alemanha, na Itália. O clima está mudando e se tem um responsável se chama ser humano. Nós somos responsáveis com a única casa que a gente tem, que é o planeta Terra. Os movimentos sociais ainda cobraram a reforma da governança global e pediram que essa reforma abrace a participação da sociedade civil. O documento final defendeu a taxação progressiva dos super-ricos e a destinação desses recursos para fundos internacionais de financiamento, de políticas sociais, ambientais e culturais. Quando a ONU foi criada só tinha 56 países participando, hoje são 196 países e eu fico me perguntando aonde é que está o continente africano na ONU, aonde é que está o continente latino-americano, aonde é que está a grande parte dos países asiáticos. E a voz da sociedade civil vai continuar reverberando no G20 do ano que vem. A África do Sul, próximo país a receber o G20, prometeu dar continuidade ao modelo de participação popular proposto pela presidência brasileira. Esse fórum social do G20, ele não pode parar aqui. Vocês não estão fazendo o encerramento do fórum social. Vocês estão fazendo a abertura de uma luta que vocês vão ter que dar sequência durante 365 dias por ano. Obrigado. 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 Obrigado.